Boa tarde, Guilherme. Podemos começar? Boa tarde, Guilherme. Podemos começar? Boa tarde, Guilherme. Podemos começar? Boa tarde. Então, vamos iniciar aqui mais uma tarde de apresentações da jornada de iniciação científica, né? Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença, agradecer a Mayara, que vai ser a nossa avaliadora, que vai fazer algumas perguntinhas para vocês. E, então, a gente começa com a aluna Dâmaris. Dâmaris, tudo certinho aí com a sua apresentação? Podemos começar? Olha, eu não estou conseguindo contato. A Dâmaris está como conectando, mas está dando algum erro ali. Luciana, como eu já tinha te pedido, você poderia iniciar e daqui a pouco a gente volta a falar com o Dâmaris? Posso, sim. Só um minutinho que eu vou estar abrindo a apresentação. Ok. Então, por favor, vamos iniciar com a Luciana. Tchau. 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 Luciana, você tem aproximadamente oito minutos para a apresentação e logo depois a nossa colega Mayara vai estar falando um pouquinho com você sobre sua apresentação, ok? Ok. Boa tarde, boa apresentação. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Luciana, eu sou a aluna do orientador Tiago e eu vou estar falando sobre avaliação pelo método DPPH in vitro da atividade antioxidante do probiótico QF. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre as doenças crônicas, como o câncer, o diabetes, problemas cardiovasculares, que estão entre as sete maiores doenças que causam a mortalidade do mundo. O, as doenças crônicas, elas encontram-se entre as sete. Então, de acordo com os estimativos globais de 2019, né? Da OMS. E ela atinge populações de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E esse fato, ele é reflexo do estilo de vida, né? E hábitos alimentares desregrados somados ao consumo excessivo de alimentação industrializada e a realização de pouco ou quase nenhuma atividade física. E hábitos ruins, como fumo também e alcoolismo, né? Entre outros hábitos ruins. E aí, a utilização de terapias não farmacológicas, elas entram como uma forma muito presente, né? De prevenção e tratamento dessas doenças. Também, como forma de prevenção e tratamento, tem-se a obtenção e a manutenção de uma microbiota saudável e o controle do estresse oxidativo, que ele ocorre devido a uma produção de radicais livres em excesso no organismo. E esse estresse oxidativo, ele é o desequilíbrio entre esses radicais livres e as substâncias antioxidantes, que não é interessante para a nossa saúde, né? O probiótico kefir, ele vem, ele é um alimento funcional, né? E ele tem origem no cálcaso. Ele é formado por uma mistura muito específica e bem complexa de ácidos láticos, de bactérias produtores de ácido acético e outras substâncias que vivem ali em simbiose. E ele tem relatos na literatura de que é um alimento funcional muito interessante e que tem efeitos muito benéficos para a nossa saúde, né? Entre elas, os efeitos antioxidantes, os efeitos antidiapéticos, antihipertensivos e outros. Então, como objetivo desse trabalho, o objetivo geral, ele é a avaliação do método envio de DPRH da atividade antioxidante do probiótico kefir para verificar a possível ação antioxidante e compreender com mais detalhes o seu mecanismo. Os objetivos específicos, eles estão entre a questão do processamento da amostra, né? Do kefir. Verificar essa capacidade do kefir em doar esses átomos de hidrogênio para o DPRH. Avaliar a estabilidade do preparo dessa amostra de kefir. Introduzir os protocolos desse teste no laboratório. integrar o conhecimento obtido no conteúdo de química orgânica, biologia e saúde e promover a associação desse conhecimento do aluno, nosso conhecimento sobre esse probiótico. E também estimular o trabalho em equipe. É aqui, eu trouxe um pouco dos materiais que seriam utilizados para a realização desse teste, né? Materiais laboratoriais, que são a micropipeta, a centrífica e outros. E aí, quando a gente tem a obtenção de kefir, esse kefir, ele foi trazido, né? Da Universidade da UVB. Ele, então, após essa obtenção desses grãos, foi adicionado ao leite. Foi realizado o processo de filtragem, mantido em 24 horas, né? Por temperatura ambiente. Tracionados em tubo e armazenado, né? Em freezer. Após esse armazenamento, para a realização dos testes, essa amostra, ela deve estar em temperatura ambiente. E após essa temperatura ambiente, ela vai ser centrifugada. Após isso, vai ter realizado o processo de filtragem. E dessa filtragem, a gente vai ter um sobrenadante, a gente vai obter um fluido bem claro. A partir disso, nós vamos realizar a mistura desse sobrenadante com essa solução de DPPH, realizando para poder ter ali aquela reação. A partir daí, vai ser medido a absorbância em espectrofotônico. O método DPPH, ele é um método direto, né? Precisa determinar a atividade antioxidante de um composto por meio da doação de hidrogênio. Ele avalia a capacidade de antioxidante via atividade sequestradora do radical DPPH. E é um método altamente sensível, preciso, rápido, simples e econômico. Aqui, eu trouxe a demonstração de como seria essa reação de oxirredução, onde nós temos o DPPH no seu estado estável. Então, a gente, ao acrescentar um antioxidante, que no caso aqui do nosso estudo seria o kefir, ele vai estar oxidando, fazendo essa reação de oxirredução, doando um hidrogênio, ou doando um hidrogênio para o DPPH, reduzindo ele a DPPH-H. Essa redução também a gente pode observar a partir da mudança de coloração, como está aqui demonstrado nessa figura. Então, a gente sai desse roxo para uma coloração, tem o decréscimo dessa coloração, para uma coloração amarelada, o que pode ser observado também na variação ali do valor de absorvância, quando a gente for fazer a medida, né? E aí, como resultados e discussões, as nossas atividades foram feitas de forma online. Então, assim, a gente começou essas atividades realizando cotações, né? Para poder estar comprando os reagentes, para a gente estar utilizando nos testes. A partir daí, foram realizadas reuniões para a apresentação dos projetos de pesquisa do nosso grupo de laboratório de ciências biomédicas, o LCBM. E aí, após essas reuniões de apresentação dos projetos de pesquisa, foram realizadas reuniões de apresentação de artigos referentes a conteúdos que seriam utilizados nos nossos experimentos, né? E aí, tivemos em paralelo a isso a elaboração de um projeto, que foi o Instagram, que é o arroba lcbm.ifes, que foi um projeto para divulgação da ciência. Então, esse projeto, nós divulgamos as nossas pesquisas, né? Então, aqui eu trouxe um pouco das fotos das nossas apresentações de atividade, apresentações do trabalho de pesquisa e do Instagram. Então, temos aqui a foto inicial da LCBM e da postagem referente, a minha postagem que eu fiz, né? Referente à microbiota intestinal. Então, de conclusão, nós temos que esse projeto, ele possibilitou o aprendizado teórico sobre os testes antioxidantes, né? Sobre o probiótico que é FI, seus benefícios, seus benefícios à saúde e experiências relacionadas também à atividade de controle de qualidade, né? Através da elaboração do levantamento e armazenamento adequado dos reagentes no momento da cotação. Também tivemos a implementação da rede social arroba lcbm.ifes, que exerceu um papel muito importante para a divulgação da ciência para os mais diversos públicos, né? Porque foi um trabalho de adaptação da linguagem científica que foi muito importante. Todavia, ainda necessários estudos, né? Adicionais para a melhor compreensão dos mecanismos por trás dos benefícios conferidos ao QFIM. Eu gostaria, então, de agradecer, né? A FAPS pela bolsa concedida, ao meu orientador, Thiago, pela nova oportunidade de estar participando da área de pesquisa científica, aos meus colegas de trabalho também, pela troca de experiência e o conhecimento que resultou dessa parceria muito harmoniosa e com grandes realizações. Obrigada. com as referências. Muito obrigada, Luciana, pela sua apresentação. Parabéns. E agora eu queria convidar a nossa colega Mayara para estar aqui fazendo as observações e te fazendo algumas perguntas em relação ao tema da apresentação, ok? Ok, Flávia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Trabalho muito bacana. Você apresentou dentro do seu prazo de tempo. Foi bem tranquilo. É um trabalho muito importante. Você conduziu muito bem o tema, com muita segurança. Tá? E são algumas perguntinhas bem... Nada demais. Nada muito a fundo no seu trabalho, porque eu, particularmente, achei muito bom. Então, tá. Eu observei na lista dos títulos dos trabalhos que tem outros trabalhos com o uso do Kefi, né? Essas atividades antioxidantes. Vocês são do mesmo grupo, todo mundo? Mesmo orientador, sim. Ah, bacana. Então, de que forma o seu trabalho, ele se articula com a área de ensino, assim, com a área de educação? Você falou um pouquinho, acho, nos seus objetivos. Eu queria ouvir um pouco mais. Então, na verdade, ele contribuiria, né? Para os estudos, os possíveis estudos. Então, como a gente já tem uma demanda de estudos relacionados ao Kefi, a gente estaria complementando esses estudos de forma a ampliar, ver os mecanismos de como essas ações do antioxidante, como essa ação do Kefi, seria realmente benéfica à saúde. Então, acho que entraria nessa questão de complementação dos estudos. Eu acho que encaixaria o trabalho. Perfeito, Luciana. Então, é só isso. A gente não tem muito tempo. Então, é só isso de você. Parabéns mais uma vez. Obrigada, gente. Boa tarde, viu? Boa tarde. Eu gostaria de saber se a aluna Dâmaris está disponível agora, a conexão está melhor. Poderia fazer a apresentação? Oi, está me ouvindo? A gente só está com um probleminha de compartilhar o documento aqui. E aí, eu estou vendo aqui com as meninas do meu grupo. Ok. Deixa eu só dar uma olhada se a próxima já está disponível, porque a gente... Então, você vai... Por esse favor. Ok? Júlia, você está disponível já para apresentação? Oi, boa tarde. Estou aqui, sim. Ah, então está ótimo. Então, vamos começar a sua apresentação, Júlia? Claro, vou só realizar o compartilhamento da tela. Ok. Boa apresentação. Boa tarde. Obrigada. Bom, acho que foi, né? Está em tela cheia para todo mundo, hein? Está sim, Júlia. Para mim, está certinho. Bom, então, eu vou iniciar. Boa tarde a todos. Eu me chamo Júlia. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu plano de trabalho, que consiste na avaliação por diferentes métodos in vitro da atividade antioxidante do probiótico Kerfir. Opa. Inicialmente, eu queria falar para vocês um pouquinho do Kerfir. Ele consiste em uma bebida de leite fermentado, que é produzida pela atividade simbiótica entre bactérias e leveduras. E o Kerfir, ele tem sido muito estudado no campo da pesquisa, por ser um nutracêutico de baixo custo e acessível em sociedade, e principalmente pela sua característica antioxidante, pelo seu potencial antioxidante. Porque atualmente a gente sabe que o principal método de controle das doenças crônico-degenerativas, que é principalmente alguns tipos de cânceres, as doenças cardiovasculares, o próprio envelhecimento, essas doenças, elas são controladas justamente por meio desse controle do estresse oxidativo, que nada mais é do que a diferença, o desequilíbrio entre substâncias pró-antioxidantes e substâncias pró-antioxidativas e substâncias antioxidantes. E aí que entra o Kerfir, né? Por ser esse nutracêutico, que ele tem essa característica antioxidante, que é benéfica, e é de baixo custo e acessível em sociedade. Só que o grande problema é que apesar da literatura hoje comprovar essas características benéficas, então há comprovação de que o Kerfir é benéfico, e há comprovação também de que esse controle do estresse oxidativo é uma forma eficaz de prevenção, pouco a gente sabe sobre os mecanismos de atuação dessa característica antioxidante nos seres humanos. Então a gente tem a noção de que é benéfico, mas a gente tem poucos estudos ainda, em vitro, sobre os mecanismos e sobre a especificidade dessa atuação. E é justamente nessa temática que entra o objetivo geral do meu plano de trabalho, das minhas colegas, que é na avaliação desses diferentes métodos em vitro da atividade antioxidante do probiótico Kerfir, justamente para a gente estar verificando de uma forma mais específica como esses mecanismos agem e quais deles de fato são benéficos para os seres humanos. E para avaliar essas características antioxidantes, nós temos três métodos que são acessíveis e são já comprovadamente eficazes, que são os métodos DPPH, o ABTS e o poder antioxidante redutor férrico, que é o ensaio FRAP, que foi o método que foi direcionado para mim e é um método específico de avaliação do meu plano de trabalho. Então, no ensaio FRAP, esse método já foi muito descrito na literatura, ele nada mais é do que uma redução do íon ferro 3+, para o íon ferro 2+, na molécula de TPTZ. E é justamente essa liberação do elétron que dá a característica antioxidante da substância. E no ensaio FRAP a gente tem uma peculiaridade, que é a respeito da absorbância da coloração. Então, conforme a liberação desses elétrons e conforme a reação vai ocorrendo, a gente percebe que a solução vai tendo uma mudança de coloração. Então, uma característica do ensaio FRAP é justamente a mudança de tonalidade, que vai indo de transparente para uma coloração mais forte, que é de roxo para azulado. Então, a gente consegue visualizar esse potencial antioxidante conforme a tonalidade vai escurecendo, assim por dizer, e a gente percebe que, de fato, a reação do antioxidante está acontecendo. Bom, assim como meus colegas de trabalho, eu sei que a gente não teve os resultados e, muitas vezes, os números esperados quando o plano de trabalho foi elaborado. Isso tudo, claro, devido às restrições pela pandemia da COVID-19. Mas, de forma alguma, isso fez com que a gente parasse de trabalhar e parasse de discutir as temáticas a respeito da iniciação científica. Então, o meu laboratório, a minha faculdade, a gente fez reuniões quinzenais justamente para estar mantendo esse encontro entre alunos e alunos e seus orientadores, para estar também fazendo o levantamento bibliográfico, porque essas reuniões foram basicamente para debates. Então, a gente fez um levantamento bibliográfico, cada um com o seu plano, para estar estudando o que já foi dito na literatura, quais são as metodologias que são apresentadas e o que pode ser feito daqui para frente. Além disso, cada um ficou responsável por apresentar o seu plano de trabalho, algo que muitas vezes a gente fica restrito, esse é meu plano, do meu colega é outro, mas a gente buscou sempre um complementar o outro. Então, mesmo que não fosse da área, a gente buscou realizar apresentações do plano, como essas que a gente está fazendo agora, de uma forma didática e mais clara, para estar fazendo essa troca de experiências e troca de metodologias mesmo, para verificar como elas se complementam. Realizamos as discussões de artigos, principalmente artigos internacionais, para se ter uma noção do que está tendo falado além do Brasil, outras metodologias, às vezes, que a gente não conhecia. E fizemos, principalmente, uma divulgação científica por meio das redes sociais. Então, o nosso laboratório criou um Instagram, justamente para estar pegando um pouco desse conhecimento acadêmico e compartilhando no formato das redes sociais de uma forma mais clara, de uma forma mais didática. Então, cada um ali fez um post, pegou um pouquinho, um tópico do seu tema e divulgou ele nessa temática de rede social para estar compartilhando esse conhecimento. Bom, como forma de conclusão, eu já relatei aqui que o cenário de pandemia, muitas vezes, foi um empecilho, mas também não deixou de ser uma forma de criar novas experiências e criar novos aprendizados. Então, nós tivemos ali muitos contornos, mas isso não fez com que fosse um tempo perdido, pelo contrário, a gente estudou muito sobre o entendimento de artigos, sobre a leitura de metodologias, treinamos muito a oratória nesse modelo de apresentação aqui. Então, novas experiências foram vividas e, de certa forma, novos aprendizados também foram obtidos, mesmo com essas restrições. E eu não poderia deixar de agradecer a FAPS pela bolsa que me foi concedida e aos meus orientadores e professores que me colocaram nesse campo da pesquisa, que é muito maravilhoso. E aqui eu deixo para vocês um pouquinho dos frutos que foram colhidos com esse ano de iniciação científica, que foi justamente um resumo submetido e uma apresentação feita na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi um pouquinho só do que a gente pôde trabalhar nesse cenário online, mas que, como eu falei, foi um aprendizado enorme e foi uma oportunidade da gente demonstrar o conhecimento obtido. É isso, gente. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e uma boa tarde. Parabéns, Júlia, pela sua apresentação. É isso mesmo. A gente teve, todo mundo teve que se reinventar durante a pandemia, que foi algo que me ajudou, mas é importante ver se você continuou, deu continuidade ao trabalho. Sim, Mariana, por favor. Muito bem. Parabéns, Júlia, pelo seu trabalho. Você conduziu o tema muito bem, né? Demonstrando bastante segurança, indicando que você sabe, entende bem sobre o seu tema, né? Vocês têm alguma... A gente fala muito, né, sobre continuar trabalho, continuação dos trabalhos, né? Que trabalho nunca pode parar e você sabe agora qual é o próximo passo que vocês vão seguir, se vocês têm um próximo passo ou se vocês já obtiveram o resultado que vocês desejavam e tá aí o resultado. Ou vocês têm alguma próxima etapa pela frente para cumprir, né? Qual seria esse próximo passo? Não, com certeza a gente não atingiu tudo aquilo que a gente esperava, né? Principalmente porque a gente não pôde colocar muitas coisas em prática, então a gente sabe que novos ciclos surgem, né? A cada ano novos alunos entram na iniciação científica, mas a gente tem muito isso dos grupos, né? Então, o grupo que foi em 2019 tem contato com quem foi em 2020 e a gente até mesmo faz uma divisão ali. A gente fala, poxa, você vai fazer as meninas do estrado, por exemplo, vai fazer o estrado do Kefir? Deixa eu trabalhar com você nesse cenário. Então, a gente tem muito isso da cooperatividade e o nosso orientador, que é o Thiago, ele tá só começando nessa área, né? Como eu falei, é um projeto que ainda não tem os resultados esperados, então a gente ainda tem contato com o nosso orientador e a gente busca ainda continuar, com certeza, trabalhando, principalmente com esse novo grupo de alunos que vão entrar agora no período de 21 e 22. A gente, com certeza, vai ter essa cooperatividade. e sempre passando conhecimento, né? Bastante coisa ainda. Obrigada, tá? Valeu, gente. Damaris? Oi, consegui. Preparada. Eu vou projetar aqui, só você ver. Tchau, tchau. Projetou, né? Acho que foi. Sim. Vou só clicar em apresentar. Vamos ver. Isso. Agora foi. Boa apresentação, Damaris. Obrigada. Pode ficar à vontade, Tatiane. Damaris, o início é seu. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Perdão. É porque eu pensei que você não estava conseguindo ligar o microfone. Então, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Damaris e o meu grupo é composto por mim, pela Tatiane e pela Anne. Nós participamos do PIBID, no colo da escola José Pinto Coelho. A Silvana é a nossa coordenadora, supervisora. E durante todo esse percurso, nós realizamos trabalhos bastante satisfatórios, apesar desse cenário que a gente tem vivido de pandemia e a falta desse contato ao aluno-professor. E aí a gente desenvolveu o trabalho justamente dentro desses desafios, com o tema da inserção de atividades práticas no ensino remoto para a obtenção de um aprendizado eficaz. Obrigada. Então, para introduzir, a gente levou muito em conta a necessidade, a importância dessa inclusão das atividades práticas dentro das APNPs, justamente no sentido de qualificar o ensino e levantar também assuntos temáticos para serem discutidos entre os profissionais. E a gente observou que é muito importante aguçar esse senso crítico dos alunos e, às vezes, principalmente com essa falta do contato físico com o aluno-professor, o sentido qualitativo mesmo do ensino caiu em sentido de qualidade. E aí a gente discutiu um pouco sobre justamente a importância dessa inclusão das atividades práticas e como realizar isso, sendo que nós não tínhamos esse contato direto com o aluno. E aí a gente entrou em um consenso que, através dessas aulas expositivas, não era suficiente para despertar esse interesse dos alunos em relação às disciplinas. E aí, conforme o passado dos meses, a gente foi tentando adaptar, por meio dessas metodologias escolares, recursos que, juntamente com a base de exercícios, a base de apresentação dos conteúdos por slides, baterias de exercício, a gente conseguisse ter um retorno muito mais qualitativo e despertar esse interesse dos alunos mais para a questão do aprendizado mesmo e resultando em uma formação mais sólida, né? Porque o objetivo principal disso tudo é a excelência acadêmica. Eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza que a junção do teórico com a prática favorece muito nesse desenvolvimento dessa formação sólida dos alunos. E aí, um pouquinho estabelecendo os objetivos dessa intervenção, é basicamente relatar como esse processo criativo em cima dessas metodologias práticas proporcionaram um aprendizado muito mais qualitativo e significativo para esses alunos, né? Porque, como eu disse no início, nosso objetivo era instigar mesmo esse senso crítico, esse senso criativo, reflexivo do aluno no decorrer de todas as atividades. Porque eu, como aluna, eu vejo o quanto é cansativo e maçante você ficar só no teórico, na frente do notebook. Os meninos ainda tevem esse contato da sala de aula, mas é muito importante, nem que você esteja desenvolvendo atividades mais lúdicas, como a gente vai apresentar mais para frente, em questão de fazer coleta de dados mesmo. Que isso disponibiliza uma enorme fixação significativa em questão das atividades, quando trabalhada junto com a teoria, né? A prática e a teoria. E, como citado aí na apresentação, estimulando o aluno a ser mais ativo e autônomo durante os trabalhos ofertados por nós e pela nossa supervisora. Aí um pouquinho do nosso referencial teórico em relação a isso. Me ouvem? Sim, Yori. A gente vai falar um pouquinho sobre o motivo da implementação do ensino remoto. A gente sabe que o motivo foi a pandemia do novo coronavírus, que causou o impacto mundial. E aí foi decretado o distanciamento social, o uso de máscara, para que o vírus não se disseminasse, ou não sobrecarregasse o sistema de saúde. E com isso também veio a suspensão de aulas, e fazendo com que nós e todos os outros alunos viessem para o ensino remoto. E com esse novo tipo de ensino, surgiram novas estratégias, novas estratégias pedagógicas, que trouxeram também desafios, tanto aos professores quanto aos alunos, em relação à adaptação, a como mexer nas novas ferramentas. Pode passar. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre práticas alternativas que podem ser aplicadas no ensino remoto. Durante o ensino remoto, as aulas foram ministradas por meio de plataformas virtuais. E a nossa professora supervisora, ela utilizou muito o Google Meet e o Google Sala de Aula. Ela fazia suas aulas expositivas, e depois passava questionários, ou objetivos, ou discursivos. Só que a gente observou que só esses métodos de ensino, eles não eram tão suficientes. é necessário, assim, ser melhorado muita coisa. E pode ser melhorado com a inserção de práticas. E algumas... E os softwares de educação, os softwares educacionais, eles podem ser utilizados pelos professores para eles aplicarem práticas, né? Existem softwares que simulam experiências reais, existem apps, aplicativos, né? Tutoriais, jogos também lúdico-educativos. E se tais métodos forem adicionados ao ensino, o aluno, ele deixa de ser um aluno passivo para ser um aluno protagonista, que constrói o seu aprendizado, além também de ele ter uma agilidade nas atividades, e motivação e interesse, já que são ferramentas que ele já está acostumado a usar no seu dia a dia, né? Como os smartphones, né? Mexer nessas coisas de informática. Então, durante todo esse semestre, a gente abordou diversos assuntos que permeiam a vida, a sua organização, em comunidade, em população, em questão de metabolismo. Porém, trazendo para esse contexto de ensino remoto e como desenvolver essas práticas, além da teoria, nós fizemos bastante uso de ferramentas, além dos slides e textos e baterias, como alguns jogos educativos. E um determinado conteúdo, no caso, vocês podem observar que foi a cadeia alimentar, nós estamos orientados, através da nossa supervisora, a realizar um trabalho prático, além da teoria. E aí, começou aquela confusão de mente, como a gente vai trabalhar isso, sem estar nesse contato de aluno-professor, sala de aula, sem ter muito material, assim, prático à nossa altura, além da internet, da tecnologia, que é muito eficaz. E fazendo uma análise dessa realidade toda, nós percebemos que, por mais difícil que pareça, é possível, sim, ter uma inclusão de atividade prática dentro dessas APNPs, né? E, como está relatado aí, o assunto escolhido por nós foi da cadeia alimentar, que foi o assunto da quinzena, onde a gente trabalhou com os alunos. E, com base nisso, nós começamos a procurar por estratégias e opções de aplicar de uma forma prática e, mais uma vez, qualitativa e que trouxesse resultados, mesmo à distância, né? E a primeira prática que a gente utilizou foi usando essa metodologia mais... Ambas, né? Foram usando uma metodologia mais lúdica, que foi através de uma produção de uma cadeia alimentar por recortes de revista, jornal, livros. E, basicamente, a atividade foi os alunos organizarem, né, esses animais pelos seus níveis, classificando como produtores, consumidores primários, secundários e, por diante, até os decompositores, né? E, em seguida, fazer uma relação do teórico prático, a gente solicitou, junto com esse modelo pedagógico, a montagem de um relatório, né? Explicando o modo de organização de cada organismo dentro da cadeia. E aí, além dessa prática, que é mais manual, nós colocamos uma opção que é mais tecnológica, né? Porque nem todo mundo tem um acesso fácil a computador, notebook, celular. Então, nós queremos, nós tivemos como objetivo colocar duas opções para atender todo mundo. E aí, como segunda opção, nós, através de um jogo lúdico, online, os alunos tinham o objetivo de montar uma cadeia com organismos oferecidos por cada fase do jogo. E aí, conforme eles forem acertando esse nível de organização de cada organismo, o jogo ia avançando e cada etapa aumentava a quantidade de organismos até concluir os níveis. E, para finalizar, né? Com todos esses dados levantados, o meu grupo acreditou muito na veracidade, principalmente apresentado nas pesquisas que nós vamos apresentar aqui em forma de gráficos, nós observamos que a inserção da prática, mesmo à distância, houve, sim, um aumento muito positivo da disposição dos alunos de aprender. Mesmo a gente não tendo esse contato com o professor, a Silvana, nossa supervisora, passou esse feedback para a gente, houve, sim, esse despertar criativo dos alunos em relação à produção dessas atividades. Vocês me escutam, né? Sim, Tati. Então, agora eu vou falar sobre uma pesquisa que a gente acabou fazendo com a ajuda da nossa professora orientadora Silvana com os alunos da Escola Estadual Pinto Coelho que foi realizada nas séries do nono ano e no ensino médio. A primeira pergunta foi a avaliação de 1 a 5 de como os alunos consideravam o nível de aprendizado durante o ensino remoto. e obtivemos as respostas de que esse nível de aprendizagem foi a grande dificuldade de concentração, organização e de aprendizado sem a orientação mais próxima do docente, né? Que é ficar em casa, às vezes a gente não tem tanta motivação para estudar, a gente não tem as orientações adequadas. além disso, os alunos relataram algumas vezes a carência do feedback de alguns professores nas explicações, nas correções para tirar algumas dúvidas. Pode passar, por favor. Nesse segundo questionamento, uma pergunta feita para os alunos foi como as atividades práticas do conteúdo se as atividades práticas do conteúdo eram absorvidos de uma maneira mais fácil. Os alunos, eles responderam essa pergunta de modo que 60% deles se mostraram favoráveis a este método, que a absorção do conteúdo de fato se fazia mais fácil. mas alguns alunos reforçaram a pauta de que esse modelo às vezes poderia causar meio dificuldade de alguns outros por acesso à internet, por acesso a meios que não favorecessem. Mas na maior parte deles, eles se agradaram com esses essa nova experiência que todo mundo está tendo, não só os alunos como também os professores. Pode passar, por favor? Por fim, o nosso trabalho, a gente concluiu que com todas as nossas pesquisas, com o feedback dos alunos, com a nossa vivência mesmo, porque como estamos estudando também no EAD, a gente consegue ver literalmente como é difícil, a gente consegue ver esse lado do aluno, como é difícil estar ali. Então, esse presente de trabalho fica nítido, a inserção do ensino remoto foi muito abrupto tanto para os alunos quanto para os professores, e a falta de preparação e de recursos que a gente sabe como é difícil, nem todos os professores tinham esse contato com o Meet, com o Zoom, não só os professores, mas com os alunos também, como se tornou difícil toda essa experiência, todo o modelo didático tinha que ser diferenciado, tinha que ser práticas novas, aquele contato se perdeu, mas foi tentado de todas as maneiras pautar isso, tentado diminuir os riscos, os percalços que a gente passou, né, mas que agora com toda essa parte a gente aprendeu que podemos utilizar mais para frente com uma boa infraestrutura, a gente pode se beneficiar do que a gente está aprendendo hoje. Pode passar, Nani. Agora a gente agradece a escola José Pinto Coelho pelas nossas experiências, infelizmente não puderam ser presenciais, mas que a gente sem dúvida aprendeu muito nesse momento tão difícil, a Secretaria do Estado do Espírito Santo, ao Estante Santo Tereza, a Capes, nossas bolsas, e as professoras Jaqueline e Silvana pela toda a ajuda que a gente teve nesse período. Pode passar. E as nossas referências. Ok, muito obrigado meninas pela apresentação. Vou pedir a Mayara agora para estar fazendo uma pergunta para vocês em relação à apresentação. Parabéns pela apresentação. Parabéns meninas pela apresentação de vocês. A gente sabe que o ensino foi talvez o que mais foi afetado por essa pandemia, pela falta de contato físico, muitos alunos sentiram muita falta, e eu acredito que a gente tem mais um desafio agora pela adaptação desse novo normal. Eu também passei, durante minha graduação, também passei pelo PIBID, e eu imagino que vocês tenham tido alguns desafios, como pesquisadoras, como professoras, eu acredito que vocês tenham tido alguns desafios por conta desse novo normal. Queria saber de vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram como pesquisadoras para poder desenvolver esse trabalho? Então, justamente essa falta do contato aluno-professor, porque é muito difícil a gente lidar com realidades totalmente paralelas, sem ter algo profundo para envasar, porque nem sempre a gente conseguia ter um feedback direto dos alunos, e a Silvana conseguia dar um feedback para a gente, mas não tão profundo, porque muita demanda, então acabava que a gente não conseguia ter esse contato maior, e eu acredito que o maior desafio foi adaptar a forma de ensino dentro dessas realidades distintas, de alunos que talvez não tinham acesso a internet, a um aparelho eletrônico, um notebook, então principalmente quando a Silvana solicitou essa parte prática, foi que a gente teve que parar e colocar a cabeça mais para funcionar e tentar atender todos esses grupos, de forma que o conteúdo fosse aplicado claramente e atingir o objetivo e não deixar de ter essa prática como forma criativa mesmo, de instigar esse senso dos alunos, trazer essa motivação deles quererem aprender algo diferente, além do teórico, então acho que o maior desafio foi esse dentro dessa experiência toda. Sim, perfeito, obrigada, tá? Parabéns. Eu que agradeço. Vamos passar para a próxima apresentação então, seria a apresentação de Larissa, pode ser Larissa? Pode sim. Ok, então compartilha com a gente a sua tela e vou apresentar a aula. Vocês estão vendo? Ainda não, Larissa. Agora sim. Olá, boa tarde, eu sou a Larissa e eu fui orientada pelo professor Tiago de Mello Costa Pereira e o meu projeto foi sobre a avaliação da atividade antioxidante pelo saio da BTS do probiótico Querfim. Como introdução justificativa, eu vou introduzir sobre o aumento no número de casos de doenças crônicas não transmissíveis. Um dos exemplos do dado que eu trouxe foi aqui no Brasil, onde é responsável por 72% dos óbitos segundo o grupo Mastro em 2020. Doenças essas como o câncer, doenças degenerativas, doenças vasculares. Então, elas são resultantes do estresse oxidativo, que nada mais é que o desequilíbrio entre os prós oxidantes e os antioxidantes. Nesse caso, como a gente pode ver na figura 2, os prós antioxidantes estão em maiores quantidades. E esse estresse oxidativo acaba prejudicando, causando danos às células saudáveis, o que desencadeia essas mais variadas doenças crônicas. E, em contrapartida, o que vem crescendo também é a busca pela prevenção. Hábitos saudáveis, hábitos de vida, melhoras, que possam atenuar esses efeitos ou atenuar essas doenças. E um dos exemplos seria a prática de exercícios físicos, além da melhor alimentação. Nesse aspecto, uma melhora na alimentação seria a introdução do querfi na dieta, dos grãos de querfi. Então, como que ele iria melhorar? Então, isso que a gente ia ver, se realmente avaliar essa ação antioxidante. O objetivo geral seria avaliar, pelo método do ABTS, essa atividade do probiótico querfi para verificar a ação antioxidante e entender o mecanismo. Os objetivos específicos seriam o processamento da amostra, verificar a capacidade nessa doação de elétron, avaliar a estabilidade preparada da amostra, introduzir os protocolos necessários dentro de um laboratório que são fundamentais na nossa vida acadêmica e profissional, integrar o conhecimento obtido de química orgânica, biologia e saúde que foram de extrema importância para a gente compreender como seriam os nossos funcionamentos do QEFI e do ABTS principalmente, e promover a associação do conhecimento cotidiano do aluno sobre probióticos ao conhecimento científico. Materiais e métodos. O grão do QEFI seria obtido a partir do Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Translacional da Universidade de Vila Velha, que é o VV, e seriam adicionados ao leite integral, carterizado e resfriado. A metodologia obedece Sánchez González, que é sequestrar o Cátia Radical Livre do ABTS+, e essa metodologia foi criada em 2005. A formação do ABTS ocorre, o ABTS não vem em forma de radical, então é necessário fazer uma reação com o berçofato de potássio para que o ABTS se torne positivo, se torne um cátion. E quando ele está na forma de ABTS, ele tem uma cor incolor, ele é bem clarinho, e a partir do momento que a gente transforma ele em ABTS e cátion, ele tem uma cor mais esverdeada. Quando a gente passa para a figura 4, o poder antioxidante, a gente consegue analisar nos tubos de ensaio diferentes formas de antioxidantes, então quer dizer, quanto mais descoloriu, ou seja, quanto mais perdeu a intensidade da cor, maior foi o poder antioxidante daquela amostra. Então podemos visualizar no primeiro tubo de ensaio, praticamente não houve nenhuma interação, e aí foi diminuindo até o incolor, que seria o máximo, que seria na faixa do espectro fotômico de 734 nanômetros. O método ABS foi escolhido porque ele é acessível e seria prático estabelecer aqui dentro do Instituto Federal, com equipamentos que a gente já tinha como o espectrofotômetro, e ele é muito utilizado devido à sua acessibilidade. Entretanto, em decorrência da pandemia do COVID-19, o módulo prático teve que ser remoto, o que impossibilitou a gente colocar esses dados reais, os dados experimentais feitos por nós alunos. E, em contrapartida, a gente fez algumas outras atividades, por exemplo, elaboração de potações, vezes reagentes, então a gente teve uma noção do que a gente precisaria usar dentro dos laboratórios, a apresentação dos planos de trabalho de pesquisa, então ali a gente precisou, tanto com os artigos, apresentar e entender o que a gente faria de forma prática, e nisso a gente conseguiu contribuir muito, constituir muito com o conteúdo de métodos que já são realizados. E a criação e a manutenção do Instagram do LCBM, que é o Laboratório de Ciências Biomédicas. esse Instagram, como foi comentado anteriormente, cada um foi responsável pela elaboração de um post, então a gente criou ele para que pudéssemos transmitir esses conhecimentos que a gente aprendia para a população. No final, eu vou mostrar qual foi o meu, mas foi sobre radicais livres e antioxidantes. A conclusão, de maneira geral, foi muito satisfatória a minha realização, embora quiséssemos ter a parte prática. E o que mais me interessou foi essa possibilidade do Instagram, que a gente conseguiu transmitir o conhecimento para a população em geral e o desafio de conseguir a adequação da linguagem, já que são pessoas de todos os públicos que não necessariamente entenderiam qualquer tipo de linguagem. E, além disso, seria um fomento ao combate às fake news, já que temos totalmente a base teórica para poder comunicar essa informação para a população. Eu agradeço aos meus orientadores a oportunidade de participar de uma sessão científica, que foi muito proveitosa, e agradeço aos meus colegas e que a gente continue junto nessa jornada. Essas são as fotos do Instagram e do meu post e no meu post eu falo muito sobre o que que seria essa atividade de antioxidante para antioxidante e o quais, principalmente, quais seriam os alimentos, além do querfi, obviamente, que poderiam ser introduzidos na dieta como forma de melhorar e com a intenção de aumentar o nível de antioxidantes. Essas são as referências bibliográficas. Agradeço muito a oportunidade. Parabéns, Larissa, pela apresentação. Eu queria falar com todos vocês que estão apresentando o trabalho, por favor. Eu acabei de mandar um chat para vocês, um link para vocês assinarem com presença, ok? Não esqueçam de assinar, por favor, acessem esse link. E agora, a Mayara que eu faça as considerações da apresentação da Larissa. Gente, um minutinho, porque o ensino remoto tem essas bagunças atrás que não tem como controlar. Obrigada. se vocês quiserem aproveitar para irem assinando lá o formulário e a Gisele também já pode ir se preparando aí, se quiser até começar a compartilhar a tela enquanto Mayara termina para fazer as considerações. Pronto, gente, desculpa, chegou um carro de som aqui na vizinhança que eu não tinha como eu falar, infelizmente. Parabéns, Larissa, pela sua apresentação. Mais uma vez, você apresentou de forma muito segura, foi muito boa sua apresentação, muito bem apresentado o seu trabalho. eu vi que vocês fizeram um pedaço do trabalho de vocês, foi remoto, eu ia perguntar um pouquinho da dificuldade que vocês tiveram, mas você falou um pouquinho durante a sua conclusão que vocês tiveram algumas dificuldades e aí eu queria saber de você um pouquinho, se durante a realização do trabalho de vocês, se vocês pensaram em alguma coisa que poderia ser melhorado, se vocês perceberam que teve algum ponto durante a pesquisa de vocês que poderia ser melhorado, o que vocês poderiam fazer para melhorar o trabalho de vocês? A gente teve vários desafios, infelizmente a pandemia atrapalhou essa aplicação, então eu não chego nem a te dar uma resposta conclusiva de o que poderia ter sido feito melhor, porque infelizmente esse módulo teórico de experimentação dentro do laboratório, de fazer os testes com a BTS, de preparar o BTS, e de poder ver o poder antioxidante do Kefi, infelizmente a gente não chegou a fazer, porque a gente começou na metade do ano passado, infelizmente o laboratório não conseguiu abrir devido às exigências que foram estipuladas, mas de maneira geral eu acredito que estar aqui já seria um grande desafio, por conta de não termos essa convívio com pesquisa, diário, então acho que todos os desafios seriam grandes desafios e que a gente tem que poder aprender. Com certeza. O mais importante é a gente continuar, não deixar a peteca cair. Obrigada. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir direitinho, ver a apresentação? Gisele, consigo te ouvir sim, a sua apresentação está aqui. Vou colocar em modo de apresentação. Sim, sim. Boa tarde, meu nome é Gisele, eu sou do Campos de La Velha, no plano de trabalho é a aquisição, preparo e o cultivo do probiótico Kefi e o meu orientador é o Thiago de Mela Costa Pereira. Primeiramente, eu vou começar a falar para vocês sobre o que é o Kefi. O Kefi, ele é o produto da fermentação do leite pelos grãos de Kefi, grãos esse que eles contém uma mistura simbiótica de bactérias ácido lágricas, ácido acéticas e leveduras, que essas leveduras estão imersas em uma matriz composta de polissacalites e proteínas. E devido a isso, devido a essa composição, o Kefi, ele é considerado um poderoso probiótico. Ou seja, ele é um alimento que ele é capaz de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal e produzir efeitos benéficos da saúde do indivíduo que o consome. Ele contém vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais, que também auxiliam na manutenção da saúde. E existem estudos que relatam que o exopólio saccharide, o Kefiram, que envolve a matriz do Kefir, a matriz de leveduras e bactérias, é que esse exopólio saccharide, ele apresentaria o potencial antioxidante do Kefir. E, no entanto, apesar das características funcionais do Kefir serem muito conhecidas, o potencial antioxidante do Kefir não é 100% comprovado. Por isso, a nossa pesquisa, como as meninas já falaram, que elas realizariam os testes do OBT-S, o FRAP, para comprovar de fato esse poder antioxidante do Kefir. Os objetivos do meu trabalho que seria o objetivo geral seria adquirir, preparar e cultivar o febróis de Kefir a fim de realizar os testes em vítulo da sua capacidade de antioxidante. E os objetivos específicos seriam adquirir os grãos de Kefir a partir da UVV, preparar e cultivar os grãos para realizar os testes em vítulo da sua capacidade de antioxidante, instituir os protocolos de cultivo nos laboratórios do campus Vila Velha, integrar o conhecimento obtido no conteúdo de química, biologia e saúde, promover a associação do conhecimento do cotidiano do aluno sobre probióticos e conhecimento científico, além de estimular o trabalho e equipe a partir da interação entre alunos de diferentes classes. A metodologia desse plano de trabalho se baseou no artigo do professor Tiago e esse artigo propunha três processos básicos que, em virtude do período pandêmico, a gente não conseguiu realizar eles na prática. O primeiro processo seria a obtenção dos grãos de pepim que, como eu já falei, ele seria obtido a partir da Universidade de Vila Velha e logo após essa obtenção eles seriam adicionados ao leite integral, pasteurizados e resfriados. Logo após a obtenção dos grãos nós realizaríamos o cultivo dos grãos que eles seriam nós pegaríamos quatro gramas de grãos que, para serem inseridos em um litro de leite obtendo uma proporção de 4% por peso e volume aproximadamente. O leite contém esse leite contém dos grãos ele seria mantido em temperação ambiente durante 24 horas e após essas 24 horas eles seriam filtrados em uma peneira plástica e o filtrado ele seria mantido em refrigeração entre a temperatura entre 5 e 15 graus Celsius por mais 24 horas. Logo após essas 24 horas o filtrado ele seria fracionado em tubos falco e armazenado em freezer a menos 20 graus Celsius para posterior descongelamento no momento da realização das análises. É importante destacar novamente que em virtude do momento pandêmico não foi possível realizar práticas presenciais no entanto o nosso grupo de pesquisa não ficou parado. Durante esse ano a gente realizou diversas atividades e dentre elas nós realizamos também a cotação de reagentes laboratoriais para poderem ser utilizados laboratórios no campus. Durante essa cotação a gente pôde ter a oportunidade de conhecer as empresas que trabalham no ramo de equipamentos e reagentes e aprender como que nós poderíamos entrar em contato com essas empresas para poder adquirir esses reagentes. O contato era feito por meio de um e-mail padrão que nossos orientadores nos forneciam e foi muito agradecedor. Logo depois depois também nós apresentamos os planos de trabalho individual de cada pessoa de cada integrante do grupo para o grupo de pesquisa num todo e isso possibilitou a gente conhecer mais como que o trabalho seria realizado durante o ano e quais os projetos que nós estaríamos realizando para o nosso grupo de pesquisa. Nós também tivemos também a apresentação de artigos científicos com temas relacionados aos nossos planos de trabalho e o artigo que a gente escolheu que foi escolhido para apresentar seria em português o efeito da fermentação com grãos de kefir são a propriedade de escoquinhos antioxidantes e bebidas de tremoço azul. A gente escolheu esse artigo porque é uma perspectiva diferente do que a gente a gente trabalha com leite animal e a gente trouxe a perspectiva de como seria trabalhar com leite vegetal que seria poderia até em vista da diminuição do consumo de leite animal por uma parte da população como que a gente poderia atingir essa população e manter as qualidades do kefir poderia ser até um estudo para ser realizado futuramente pelo nosso laboratório e por fim como já foi citado pelas meninas nós criamos uma página no Instagram para nosso laboratório de ciências biomédicas a fim de demonstrar para a população o que a gente estava fazendo o nosso conteúdo o que a gente estava produzindo e poder aprender a adaptar a nossa linguagem acadêmica para um contato com a população e aqui eu trouxe o post a publicação que eu realizei no Instagram do LCBM e nós podemos concluir que o kefir ele é um importante alimento funcional ainda desconhecido por grande parte da população seus benefícios apresentam uma grande possibilidade de estudo de forma que ainda se faz necessário a realização de pesquisas relacionadas com o probiótico principalmente em relação a sua capacidade antioxidante que era o principal objetivo do presente plano de trabalho eu agradeço ao IFES e ao meu orientador pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa de agir e aqui as referências muito obrigada parabéns pela apresentação Gisele Nayara por favor faça suas considerações parabéns Gisele pelo seu trabalho parabéns pela sua apresentação você presenta muito bem eu só tenho uma curiosidade minha mesmo talvez até bobo para vocês responderem mas é porque eu realmente não sei o kefir tem outra forma de armazenamento ou é só o leite mesmo? existe o kefir de água também tem de água também tem lugar na internet que vende o kefir kefir em pó vamos botar os grãozinhos meio que secos para você poder cultivar mas as propriedades durante o ano de pesquisa eu li algumas coisas que diziam que as propriedades não são as mesmas do que você fazer o cultivo artesanal do grão até para fazer sei lá algum produto um iogurte alguma coisa você teria que adicionar o leite de qualquer forma é porque o kefir em si para você consumir ele é como se ele fosse um iogurte mesmo um sabor mais azedo um sabor mais 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 ácido mais ácido então tá e qual seria assim óbvio que para mim está claro na importância do trabalho de vocês mas para a sociedade para um leigo para vocês explicarem a importância do trabalho de vocês como seria essa explicação seria que o kefir ele é um um probiótico que ele é de fácil acesso se você tem a cultura iniciadora você pode compartilhar ela com várias pessoas e é um processo barato e é uma forma de acesso a um negócio que promove a saúde de forma barata que a população pouco conhece então além do potencial antioxidante que a gente testaria no nosso plano de trabalho ele promove diversos outros benefícios para a saúde de acordo com o seu consumo diário que muita gente não sabe e não sabe também que ele é tão de fácil acesso sabe que é fácil de cuidar de cuidar e de ter acesso também ao kefir pode até gerar um pouco de economia também para quem produz talvez perfeito parabéns obrigada obrigada eu que agradeço bom pessoal então vamos passar para a última apresentação é a apresentação da aluna Ellen Ellen você pode compartilhar sua apresentação com a gente por favor é boa tarde Ellen Daniele Ellen Daniele isso eu que vou compartilhar tá bom tá ok parece ainda tá sim só colocar em boa apresentação boa apresentação obrigada então gente bom dia meu nome é Letícia o meu grupo é composto por Ellen Daniele Vera Cruz Letícia Lima Cifrônio eu e Luana Aparecida de Gasperi nossa supervisora foi Silvana Biasut Lima e coordenadora da área Jaqueline Scalza o nosso tema sobre jornada de integração do IFES é sobre metodologias aplicadas ao ensino remoto de ciências e biologia e os desafios no cenário educacional em tempos de pandemia durante esse trabalho foi pesquisado e desenvolvido metodologias para atividades remotas ao ensino a ciências e biologia que grande parte da comunidade escolar foi inserida em novo ambiente educacional virtual em muito pouco tempo e desempenhou novas habilidades em diversas plataformas virtuais de forma educacional o PIBID possibilitou que diversos bolsistas se reinventasse junto com os professores aprendendo sobre um ambiente educacional virtual e tecnologias integradas ao ensino o slide não está passando aqui para mim pelo menos não está atualizando não você ainda está no slide inicial mesmo? não então dá uma olhadinha aí por favor nessa atualização do seu slide você chegou a colocar no modo apresentação? aqui está falando que eu estou apresentando aparecendo agora é só para mim que está dando erro pessoal para você está aparecendo a apresentação para mim está aparecendo a apresentação só não passou ainda tenta passar para ver se vai passar agora estou dentro do pessoal vocês estão vendo? só a parte inicial a tela está congelada não está nem tela cheia vixi mas eu estou passando só um momento que a gente ouve tem mais alguém do grupo que tem essa apresentação queira tentar compartilhar com a gente eu estou falando com a Doni porque a Luana está sem computador não sei se ela vai conseguir apresentar pelo telefone tenta parar a apresentação e continuar de novo e começar de novo para ver se vai Letícia você interrompeu você iniciou a transmissão só pelo PowerPoint tenta iniciar com a tela inteira compartilha a tela inteira que eu acho que vai mas eu estou fazendo isso aqui eu acho que você está compartilhando só o PowerPoint não é isso? quando você selecionou esse compartilhamento você selecionou só o PowerPoint certo? coloquei a tela inteira peraí porque não está aparecendo o Windows aqui apertou o F5 para ver se ele apareceu agora apareceu? agora apareceu você está passando de slides? já passou de slides? não foi agora? agora foi agora foi agora sim agora sim desculpa essa gente vou começar tudo de novo ok? não tem problema pode começar Letícia que a gente está um tempinho ainda pode ir então estava falando é durante durante nossa elaboração de trabalho foi pesquisado e desenvolvido metodologias para atividades remotas aos inocentes de biologia já que grande parte da comunidade escolar foi ser de novo ambiente educacional virtual em pouco tempo o que desempenhou novas habilidades em diversas plataformas virtuais de forma educacional o PIBID ele possibilitou que diversas bolsistas se reinventassem junto com os professores aprendendo sobre o ambiente educacional virtual e tecnologias integradas ao ensino o objetivo deste trabalho teve a pretensão de unir um meio acadêmico com orientações integrativas nas escolas de forma virtual elaboradas na instituição pública de ensino do município de Santa Tereza a escola José Picoe as APNPs elas foram aplicadas no foram inseridas no mês de março de 2020 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais como forma de prevenção para de prevenção a propagação do coronavírus de acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira Autarquia tiveram tiveram pouco treinamento aos profissionais da área na rede municipal foram 53,7% de treinamento atividades APNPs e na rede estadual foi 79,9% então os professores tiveram que se adaptar muito rápido sobre o contexto que eles estavam trabalhando em questão disso observando os novos desafios que eles tiveram ao aplicar essas atividades a gente disponibilizou um questionário aos alunos pela plataforma Google Forms sobre o acesso às tecnologias durante a inserção das aulas remotas como é que foi esse processo para eles como é que eles se adaptaram e assistiram aos aulas os resultados e as perguntas que a gente realizou foi qual meio digital você acompanhava as aulas remotas e o material de ensino 50% respondeu que utilizavam notebook e outros 50% utilizavam celular durante o ensino remoto você se sentiu em desvantagem ao uso das plataformas digitais referente aos seus colegas de classe 100% falou que não você sentiu difasagem no ensino 42,9% falou que não e 57,1% falou que sim sobre essa pesquisa que a gente realizou eu e meu grupo a gente observou que apesar das atividades as APNPs foram inseridas no contexto de pandemia elas poderiam ser utilizadas mas também de outra forma como a questão de vulnerabilidade social tem muitas crianças que às vezes deixam de ir na escola mas não por questões de violência local o que é algo que a gente poderia continuar pesquisando e poderia continuar inserindo para melhorar essa plataforma já que é algo muito importante principalmente na questão da educação na questão educacional brasileira onde existe vários empecilhos ainda sobre as atividades que a gente aplicou a gente analisou também muita questão social e econômica da comunidade que a gente estava estudando que eram as turmas de nono ano todos os slides elaborados e todos os laboratórios virtuais que a gente fez foi tudo dentro do contexto social que aquelas salas ali tinham porque a gente viu que grande parte tinha acesso a tecnologias e tinha uma condição de renda um pouquinho melhor do que referente a outros estudos que a gente teve em outras escolas boa tarde a todos conseguem me ouvir sim estou te ouvindo tá bom então durante o ensino fundamental a disciplina a disciplina de ciências se desenvolve mediante incontáveis orientações pedagógicas que são vigentes até nos dias atuais até hoje o aluno desde pequeno ele comunica-se com o meio natural e social que está presente ele procura e insiste por explicações ao questionar métodos que não compreende com isso o estudo das ciências para ele abrangerá uma vasta relevância e influência para que possa contemplar seus conceitos básicos refletir e investigar despertando uma curiosidade que possibilite que ele mesmo corra atrás de uma resolução compreendendo cada detalhe e aprendendo no processo só que em relação à disciplina não é só as aulas teóricas que somos as aulas práticas são essenciais para que o aprendizado do aluno venha se reestruturar reestruture seu pensamento iniciando na educação científica de forma mais eficaz uma vez que quando ele compreende a teoria ele pode envolver-se no processo de uma prática e assim ele possa aperfeiçoar a construção do seu conhecimento de forma mais afetiva e ao longo desse ano letivo a gente desenvolveu conteúdos que abrangeram o nono ano do ensino fundamental entre eles propriedades gerais específicas da matéria estados físicos da matéria e suas transformações aspectos quantitativos das transformações químicas estrutura da matéria modelos atômicos estrutura do átomo a tabela periódica variabilidade genética seleção natural e preservão biodiversidade pode passar sabendo que a educação é essencial para a nossa evolução e da exigência de uma nova adaptação por conta da pandemia esses conteúdos eles foram postos em prática na modalidade de AD utilizando a ferramenta do YouTube a plataforma do PowerPoint o Word para a elaboração dos slides dos exercícios de forma que o aluno entenda e consiga abstrair todas as informações da matéria abordada e a gente também criou o grupo de WhatsApp com o objetivo de aumentar nossa relação com o supervisor porque assim a gente poderia encaminhar os conteúdos de tal semana e proporcionar comunicação entre todos pode passar aqui é um dos exemplos dos slides que a gente elaborava que a gente mandava pode passar e foi pedido pela nossa supervisora que a gente elaborasse uma atividade prática dentro do conteúdo que a gente trabalhou na semana anterior que era aspectos quantitativos dessas transformações químicas aí o meu grupo ele apresentou essa atividade experimental em que os alunos aprenderiam a observar evidências de transformações nas substâncias e diferenciar os fenômenos químicos de fenômenos físicos assim eles desenvolviam o senso de observação e iam relacionar as mudanças ocorridas como evidências de transformações da matéria pode passar os resultados desse trabalho foram as adaptações e elaborações das aulas virtuais para o ensino de biologia e ciências onde práticas metodológicas foram inseridas de acordo com a dificuldade da turma e contexto social econômico à vista disso eu acredito que o PIBID mostra-se na qualidade de uma metodologia importante em direção a excelente formação de professores visto que o programa estabelece uma colaboração com as escolas de educação básica e acaba gerando bolsa aos graduandos dos cursos de licenciaturas como também o programa dispõe de uma vitalidade para desenvolver avanços no meio acadêmico dos discentes e docentes portando as escolas públicas de ensino meios de estimular os professores a ensinarem e apresentarem aulas de aspectos mais lúdicos e assim a gente acaba contribuindo para a aprendizagem dos alunos pode passar Boa tarde dá para me ouvir? Sim, estou te ouvindo Está ouvindo? Estou ouvindo sim Boa tarde A gente concluiu que o programa institucional de bolsa de iniciação a docentes que no caso é o PIBID ele é de fundamental importância para a formação dos futuros decentes pode passar É a oportunidade de análise crítica em praticidade de uma sala de aula no ensino da licenciatura oportuna uma mente observadora e crítica referente ao futuro das pesquisas que podem ser desenvolvidas no ambiente escolar Durante o projeto foi adotada estratégias no ensino de forma dinâmica como por exemplo os laboratórios virtuais com experimentos acessíveis à comunidade escolar aplicada jogos científicos construção de altos contextos e questões de fixação para melhor para um melhor entendimento do conteúdo Pode passar Grandes transformações resultam em evolução e aprendizados significativos Apesar das adversidades do ensino remoto os bolsistas sairão mais preparados profissionalmente Todas essas vivências contribuirão no aprimoramento das sequências de idade seja modalidade de aulas presenciais híbridas ou virtuais e no avanço de reconstrução do sistema educacional brasileiro Pode passar O nosso grupo agradece a escola José Pinto Coelho a Secretaria de Educação do Espírito Santo a UIF de Santa Tereza a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e a todos que tiveram tempinho para ver nossa apresentação Obrigada E aí as referências que a gente utilizou Parabéns pela apresentação Meninas Mayara Meninas Parabéns pela apresentação de vocês é um tema muito relevante eu gosto muito desses temas de ensino o resultado de vocês respondeu perfeitamente o objetivo eu não vou poder ficar fazendo muitas perguntas porque o nosso tempo acho que já está acabando falta só cinco minutinhos para a gente encerrar então eu deixo só o meu agradecimento pela contribuição de todos vocês para o trabalho de todos vocês e pela apresentação eu queria pedir para todo mundo que pudesse agora ligar a câmera porque a professora Ana Paula pediu para a gente registrar esse momento aqui por favor eu quero lembrar vocês também quem não assinou o formulário por favor entrem lá e assinem ok vamos lá só a Gisele que vai ser corajosa de ligar a câmera eu estou apanhando aqui um pouquinho só o segundo ok vamos meninas mais alguém aí disponibiliza vamos mostrar a carinha ok vou tirar então a foto aqui tá vamos lá não estou conseguindo tirar a foto só um minuto eu acho que foi agora não foi meninas alguém pode tirar essa foto para mim Mayara você consegue tirar essa foto aí eu não sei mexer com o tatuador meu novo Flávio socorro eu estou tomando uma costa gente desse zoom eu só uso o Google Meet estou conseguindo tirar vamos lá vou tirar agora então gente vamos lá quem já subiu aparece aí rapidinho por favor que eu vou tirar aqui com o celular as dificuldades de mexer nos aplicativos valeu pessoal muito obrigada tchau tchau obrigada continuem aí firmes na pesquisa muito obrigada tchau tchau tchau